O maior momento que eu vivi foi o Campeonato Mundial de 93, quando eu resolvi realmente ser um jogador de vôlei. Fante veniu, 16 anos. Todo mundo pensa no Campeonato Mundial de 2002, na Olimpíada de 2004. Foram momentos maravilhosos, mas não teria nada acontecendo se não fosse aquele campeonato. O meu grande momento sempre foi competir. Eu acho que a minha grande luta, minha grande... sempre foi ganhado o time da Paula. E, pra mim, é um momento que foi um jogo, que foi a vitória sobre o Sampras. Falar Sampras, na época que eu falava, era ganhar do Federer no Stowall. A maior emoção de estar presente, de falar que legal que eu estou aqui vivenciando isso, foi as oito medalhas de ouro do Michael Phelps. Quando o Brasil ganhou, nos Estados Unidos, com mão santa. Eu gosto de basquete. Qual é o momento do esporte? Ah, Copa de 70. Bom, Félix, Carlos Alberto, Breito, Piazza e Everaldo, Clodoaldo, Gerson e Rivelino, Jairzinho, Tostão e Pelé. Esse é o meu cantecismo, sei de cor. Foi o momento do Campeonato Mundial do Gabriel Medina, lá em Pipeline. Eu acho que eu estava tão nervoso, ou até mais nervoso do que nos campeonatos de uma das grandes que eu corri, cara. Dentro da minha fase de fã, o Romário foi meu grande ídolo, assim, dentro do futebol. O que mais me marcou foi aquela chegada da Suíça, uma maratonista, Gabriela Henderson, na Olimpíada de 84. Foi a medalha do Joaquim Cruz, em 84, em Los Angeles. Eu chorei pra caramba de ver o Joaquim Cruz ganhando aquela medalha. Sebastian Coel, acho que era o cara fodido americano, né? Inglês, era inglês? Ele e o inglês, se não me engano, o Sebastian Coel, que era o recordista mundial da prova. E, nossa, o Joaquim carregou ali naquela corrida uma nação inteira, né? O que mais me marcou foi a seleção de vôlei de 92. E eu tenho uma imagem, que é do Marcelo Negrão Sacano, que é quando a do Brasil é ouro. Que o Maurício sai correndo da quadra, pula a placa, se joga na torcida. Ali tava o Maurício, o Marcelo Negrão, o Carlão, o Paulão, quem é que tava mais? Giovanni, Tande. Eu falei, agora é a minha vez. Eu falei, eu vou cantar esse hino como se fosse o meu hino, o último hino da minha vida. E foi assim. E eu comecei a cantar. E acho que o hino foi editado, sei lá o que aconteceu. E o Nober, num determinado momento, me deu uma cotovelada e falou, você tá cantando o hino nacional errado. Eu falei, o Nober, não enche o saco, deixa eu cantar o hino do meu jeito, que esse hino é meu. E eu demorei 12 anos pra poder cantar esse hino nacional. Então, para que já tá acabando. O esporte, ele dá isso, né? Ele dá essa oportunidade de você concluir uma coisa, né? Que na vida real, não tem isso. Tem um dia que você, né? Você tá ali, você pode ser ou pode não ser. Isso é legal, porque é determinante. É pontual, né? Você acabou aqui, né? Eu acho que é fundamentalmente isso. A gente consegue se transferir pro desconhecido, pro incompreensível, através do esporte.